Amo Domingos Mauberra, Cláquia Nelha Hirakne, foi em presídio e celebração de Missa Padroeiro Estação Açulacau, São João Maria Vianney, Paróquia Letefor e Aloronhat Fulana Gusto. Amo Domingos Mauberra, Teten, Sarane Sirateng, Reja, para Padre Siratambai, Afatin Açulacau, Zobem Barak Magsai, Nailulig. A 나는 Açulacau, a Nailulig, a Anahí Iray Timor Loresai, a terra de Santa Maria, a terra de Santa Cruz. Ibedal Balmos Aisá Mabel La Cumprendia, a minha sicheio. A minha comunidade da Niame Nen, a Universo, ou Sierne Bejela, a Universo. A minha袁 own Batar riadão e a milena Franças Cogeis. não se tornou à política. Não adianta nós, pois não estamos, não é que estamos no final, e que nós temos que aprender, e que nós temos que aprender. Eu quero dizer que é uma situação que nós não somos, mais não precisamos, porque nós participamos. Mas eu quero dizer que nós estamos no final, mas eu quero dizer que nós estamos no final, A gente tem que abrir a prática e injustiça, e a gente tem que abrir a prática. A gente tem que abrir a prática e a gente tem que abrir a prática e a gente tem que abrir a prática. A gente tem que abrir a prática e a gente tem que abrir a prática e a gente tem que abrir a prática. Não tem um dinheiro numaraço. Não tem um interesse. Não tem um riqueza para o mundo. E aproveitem que você já interesse pelo politico. A gente não tem ninguém. Marcamos a gente e a gente, para o seu larguhão, para o seu larguhão. Se não vai ficar bom. Se não vai ficar bom. Não é política. E a celebração missa-nei, como o sacramento batismo, e o sacramento batismo, e o sacramento batismo, e o sacramento batismo, e o sacramento batismo.